olá pessoal boa tarde mais uma vez aqui a de milson no vídeo de hoje aqui ó vou estar mostrando vocês aqui uma planta da é tamarindo tamarindo gigante uma planta para falar a verdade acho que é duas plantas uma planta do lado da outra é pelo jeito já está errado que uma planta tem que ser plantada em cada local diferente não pode ser duas plantas plantadas mas se o pessoal quis assim não tem problema então você pode ver ó que é uma planta aqui já está começando já se desenvolver beleza um método bem simples eu vou estar deixando um vídeo aqui pessoal é bem legal de como você está fazendo o procedimento destaquia dessa planta aqui é utilizando hormônio do butírico beleza então é o mesmo procedimento eu fiz vários vídeos com final igual porque todos esses vídeos que foram feitos é o mesmo procedimento para se fazer estaquia então vou estar deixando aqui logo em seguida aqui um vídeo de como você preparar um galho você pega um galho aqui ó você vai vir aqui sempre na junta aqui ó dá para você tirar a junta medir um palmo palmo e meio e faz o corte esse lado aqui para debaixo sempre tem que estar tirando a junta porque tirando a junta ele vai estar ajudando a planta se desenvolver beleza e voltando aqui nós temos aqui o produto principal que a gente vai eu vou até me sentar aqui para estar conversando com vocês aqui então veja bem muitas pessoas estão adquirindo esse produto aqui ó até mesmo original mas não está sabendo fazer aplicação então vem só pessoal esse ácido botírico aqui que eu vou utilizar ele é o seis mil bpm ele é como se fosse um sal tá entendendo ele não é como se fosse um talco mas existe ácido botírico que parece um talco que ele não afunda na água então vou fazer um exemplo aqui agora para vocês verem vou estar pegando uma uma colher de chá é o que a gente vai utilizar então coloquei ó ele já afundou diretamente e o que acontece as pessoas que estão comprando o produto o produto também é o verdadeiro quando eles colocam na água ele não derrete é não não descem como se fosse um açougue ou se fosse sal como aconteceu agora o que que acontece fica aqui em cima todo o pó porque isso acontece porque esse hormônio endoportírico você está adquirindo ele não é um produto fácil não produto verdadeiro mas o que você está adquirindo eu acho que acho que é o 2 mil bpm ou é o 4 mil bpm eu não sei eu tenho que tá com o produto para saber então o que acontece esse produto que vocês estão adquirindo ele tem que ser dissolvido primeiro no álcool então como é que faz eu não tenho esse produto aqui mas eu vou ensinar vocês como é que vai fazer em vez de você colocar já água como coloquei aqui a água você vai colocar um pouco de álcool é um pouco não dessa quantidade aqui um pouco menos e depois em seguida algo comum e depois de seguir você vai colocar o produto quando você colocar o produto ele vai descer como se fosse água igual fez aqui agora depois que ele tiver todo dissolvido no álcool um pouco de água você vem e joga ele aqui em meio copo de água você entendeu então geralmente algumas pessoas estão comentando comentários e deixando até mesmo lá no nosso grupo no facebook ordem produtiva é esse problema que estão tendo então tá aí para esclarecer você não tá comprando um produto errado porém você não sabe não tá sabendo a maneira correta e tá aplicando esse produto geralmente quando eu compro qualquer coisa que eu não sei como utilizar eu pesquiso na internet eu recomendo também que vocês faça isso vocês pesquisem na internet você vai na google dá uma pesquisada lá eu senti daqui a informação que você vai procurar vai tá lá beleza então feito isso aqui ó vamos tirar o produto nós vamos mexer é bem simples e aqui nós temos umas estacas é que a gente pegou lembrando vocês que é bom estaca sempre o olho de brotações para você tá fazendo esse procedimento vou pegar aqui ó um estaca só vamos escolher vou tá deixando aqui dentro e a gente deixa aqui ó o ideal é você deixar pelo tempo que é a embalagem do produto que você vai tá utilizando então você vê lá é aqui no caso esse daqui ele recomenda de meia hora uma hora então é o tempo que a gente vai tá deixando beleza e depois desse tempo aí que vai passado vamos por passou a gente vem o próximo passo até o próximo do substrato substrato um substrato é bacana que a gente fez a gente mesmo que produziu eu gosto de produzir substrato aqui só tem apenas terra vegetal com área de construção área de construção ela serve para fazer com que sua terra não endureça só assim fica descompactada facilitando o crescimento das raízes do galho da sua planta beleza então vamos supor que se passou uma hora você vai colocar o galho diretamente aqui lembrando você aqui embaixo o vaso tem que tá furado com os furos largos drenagem cobrita cascalinho agilha expandida é bem legal também você tá fazendo então vamos por passou uma hora nós deixamos o galho aqui dentro você pega o galho você enfia aqui dentro em seguida você aperta ele deixe bem firme mesmo e se a terra não tiver molhada você rega em seguida ah eu posso regar com essa água aqui não não pode essa água aqui ela serve só para tá fazendo com que o galho desenvolva raiz dentro da terra mas ela não é para ser regada você rega com água comum então feito isso aí pessoal o tempo agora é só de paciência tem que paciência você não pode ter pressa se você tiver pressa não vai funcionar a primeira coisa a surgir no galho são as rebrotações ele nasce quando ele nascer você tem uma felicidade por isso mas a sua planta ainda não está pronta você tem que ter muito cuidado nesse passo evita tá pegando o vaso de um local para outro com frequência você quando faz isso a planta acaba percebendo e acaba morrendo então evita também tá fazendo esse tipo de coisa beleza pessoal eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clica no gostei se vocês puder divulgar o vídeo nós vamos agradecer beleza o youtube tá uma fase muito ruim mas ele tá aí sempre sempre trazendo vídeo pra vocês vou ficando por aqui fiquem em deus e até a próxima então